Música 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 Cara, a melhor coisa do mundo É dormir pelado Nossa, eu queria falar uma coisa bem séria com vocês Hoje, porque hoje meu cabelo Acordou meio rebelde Música Mano, eu tô muito fodido Música Alô, você Você, você aí ó Tá vendo? Não, 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 pera aí, volta pra cá Você, você Sério, eu vou precisar de uma mega Ajuda de vocês aí agora, você que tá aí Pelo amor de Deus, sério, me ajuda Seguinte, hoje vocês vão ter Que me ensinar a cozinhar Não, eu não tô brincando É sério, aqui em casa a gente tem muita Mistura, só que tem Uma coisa que eu não descobri até hoje como que faz Por favor, você vai me ajudar a fazer um arroz? Eu sei que parece coisa bem de Retardado, ah, você não sabe o que fazer um arroz Mas é sério, nesses vinte e tantos anos que eu tenho Eu nunca fiz um arroz Então como é que vai funcionar essa parada? Eu tô chegando aqui agora no supermercado Cara, eu não conheço nada de marca de arroz Nada, vocês vão me ajudar no meu Instagram Ih, não tô recebendo nada, hein Pra fazer merchan Vamos fazer o seguinte então, galera Vão agora lá no meu Instagram Na última foto que eu postei Comentem uma marca de arroz boa Tá incrível Tem até mãe de inscrito me ensinando como fazer o arroz Pera aí Ó, comprei a linguiça que é o que eu vou comer Falta o arroz Eu vou tirar uma foto aqui Galera, mais fácil Deixa eu tirar uma foto aqui Aí vocês me falam qual que é o melhor arroz Porra, calma gente Eu só sou uma pessoa que não sei fazer arroz, caralho Não precisa me julgar Arroz comprado Mistura também Eu tenho certeza que eu vou querer mais esse arroz Eu tenho certeza Eu estou confiando 100% em vocês, viu Então se o negócio ficar ruim Eu vou comer e vou falar que vocês fizeram errado o negócio Vamos pegar o arroz Acho que vai ser uma das primeiras vezes que eu vou Ver o verso e vou ver o modo de preparo Tá aí, me veio uma dúvida na cabeça agora Porque normalmente o pessoal se faz aqui no fogão Mas a gente tem esse negócio aqui Me digam o que é melhor Vocês tem que entender uma coisa, gente Quanto mais prático o negócio for, melhor pra mim Então vai lá no Instagram Eu faço no fogão Ou se eu faço naquela quícola ali É uma máquina de fazer arroz Seguinte Ganhou ali a máquina Mas eu quero fazer logo na panela Porque se for queimar, queimar logo tudo Vocês falaram pra mim que preciso de umas coisas aqui na panela É azeite Alho Água e arroz Não sei se tem João chegou aqui agora Mas ele Só vai ver Ele não vai me ajudar em nada Eu ainda não fiz nenhuma Tá Isso aqui não Isso aí é tempero pronto Mais nada Ó onde tá a faca Deixa eu abrir, ó Bem, me ensina aí de novo Que nem eu Você tem que lavar o arroz primeiro Você joga aqui Joga a água, lava Aí você joga aqui Só um pouquinho Só um pouquinho Acabou? É isso? Foi muito pouco Ué, mas é isso que é meu pouco? Muito pouco Quanto? Ah Joga com colher, mano Porque isso aí vai dar ruim Joga aqui, ó O que eu fiz de errado? O óleo já tava quente Eu acho que ficou enrolante demais E daí? Isso aqui tá quase queimando Ou você vai rápido com o arroz Isso aqui vai ficar frio Mas caralho, cadê o arroz? Que lava, filho? Eu não sei lavar isso aqui Como que lava? Só bota água? É, bota água e... Pera aí, não dá pra fazer com... Pera aí Aqui tá o arroz E quando você cozinha Cozinha com água frita Você dita com óleo Pera aí Essa vida do YouTube A pessoa não vê, ó Tá vendo? O cara não sabe nem fazer arroz direito Bota mais um Água demais Não é problema Isso, perfeito Passa Delícia Fogo alto Acho que demora uns 10 minutos É o mesmo tempo aqui do... Da lingu... Por isso que eu tinha deixado Acabei de testemunhar uma erupção aqui, galera O meu primeiro arroz tá rebelde Olha como ele vem Oi, Azul Sai, viado Oxi Os arroz da minha mãe não ficava... Não era assim É por isso que é rápido Eu tô com fome Eu quero arroz Gente O nosso arroz tá aqui Ele ficou um pouco O João tava me falando Que como eu tava com muita fome Eu tava querendo muito o arroz Nossa senhora Parece um pedaço de tijolos Enfim, ele acabou tomando uma forma aqui Não esperada Não tá igualzinho o arroz da minha mãe Mas é um arroz Só falta peixe cru É, parece aqueles arroz de... Aqui, ó Um arroz soltinho Ó Tá bom Tá bom Só tá duro Bom, eu queria agradecer a todos vocês aí Que me ajudaram E ó Essa garfada aqui agora vai pra vocês Pra quem tá perguntando Eu passo bem Depois eu comer aquele tijolo de arroz Nossa, meu cabelo tá cada dia pior Olha só Olha Não para, mano Não para esse bagulho Acabei de receber um pacote Aí eu olho aqui Quem que seria o remetente? Quem que estaria me mandando coisa aqui? Ah Cê sabe, hein, gusta Se for ruim Eu falo mesmo, hein Fudeu Oxi, cadê a frente desse negócio?